Os meus respeitos, saudações jurídicas. Encontra-se publicada a lei de amnistia que assinala a visita do Papa a Portugal quando da Jornada Mundial da Juventude. Trata-se da Lei nº 38A de 2023, publicada em suplemento à primeira série do Diário da República de 2 de agosto. Há aqui alguns pontos que eu gostaria de destacar. Em primeiro lugar, no que toca a infrações rodoviárias, a contraordenações, não há perdão das coimas, ou seja, o montante pecuniário, a multa, por assim dizer, continua a ser devida. Portanto, não haverá perdão de multas de estacionamento, por exemplo, já relativamente às sanções acessórias, as mesmas são perdoadas. Portanto, em caso de excesso de velocidade, por exemplo, já não há lugar a apreensão da carta, já não haverá perda de pontos. Isto naturalmente, desde que a infração tenha sido cometida até à meia-noite de 18 de junho de 2023. É claro que não é o que se passará nos casos de crime de condução em estado de embriaguez, ou seja, quando a taxa de alcoolemia é igual ou superior a 1,2 gramas de álcool por litro de sangue, nesse caso, efetivamente, não se está perante uma contraordenação, é um crime, e é um crime que não é abrangido pela lei de amnistia. A reter é que estas infrações rodoviárias continuam a dar lugar ao pagamento da quantia pecuniária, mas já não há aplicação do que é mais penalizador, que são as sanções acessórias, apreensão de carta, perda de pontos, seja qual for a idade do infrator, seja qual for a idade da pessoa que circulou em excesso de velocidade, por exemplo. Já no que toca aos crimes, mantém-se aquele limite de idade para jovens até aos 30 anos de idade, excluem-se alguns crimes, designadamente esta lei não vai beneficiar quem cometeu um crime de violência doméstica, quem cometeu crimes sexuais, quem praticou o crime de incêndio, quem foi condenado por corrupção ou por tráfico de droga. Note-se que, tratando-se de tráfico de droga de menor gravidade, então a lei atinge essas pessoas que beneficiam do perdão de um ano de prisão. A lei entra em vigor a 1 de setembro de 2023, não é, portanto, de aplicação imediata, mas nessa altura vai também beneficiar as pessoas que se encontram em prisão preventiva, aguardando julgamento e que poderão requerer o reexame do seu estatuto coativo, podendo, eventualmente, até vir a ser colocadas em liberdade, se for de prever a aplicabilidade do perdão resultante da lei de amnistia. Eu peço imensa desculpa. Bem-anjam. Muito obrigado. 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 Obrigado.